Prometido é devido e por isso hoje venho partilhar com vocês a organização do meu novo escritório. Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desta vez com uma vibe muito parisiense. Espero que vocês gostem deste novo look e sim, como vocês podem ver eu estou aqui pelo estúdio hoje, tive que vir tratado algumas papeladas e aproveitei então para gravar este vídeo e confesso que já tinha muitas saudades deste meu cantinho criativo, sem dúvida que me dá muito mais vontade de gravar para vocês e sinto-me muito mais envolvida no meu trabalho também. Mas pronto, vamos tentar aproveitar ao máximo este momentinho de hoje e então mostrar-vos como é que vou fazer a organização do espaço e isto também me vai dar uma motivação extra para quando tudo voltar minimamente ao normal, eu já ter o meu espacinho de trabalho totalmente organizado. Eu não sei se vocês se recordam desta cómoda quando mostrei as alterações do escritório, mas ela agora está aqui temporariamente no estúdio e eu tenho aqui muita coisa minha ainda e algumas delas bem desorganizadas como vocês podem ver, por isso o nosso objetivo de hoje vai ser vazar completamente esta cómoda. Para além disso, quero também organizar o carrinho que já tinha partilhado com vocês, que tem aqui várias coisas aleatórias e o objetivo é dividir tudo entre este móvel e estes pequenos cubos que nós colocámos aqui, como vocês podem ver. Já agora, aproveito para partilhar o interior de todos os armários. Este aqui é bem aleatório, como vocês podem ver, há muita coisa que tem que sair daqui e deste lado, mais uma vez, caixas, sacos e tantas outras coisas aleatórias que eu tenho aqui em caixinhas, como podem ver, mas vamos organizar tudo isto, estou ansiosa para que fique tudo bem organizadinho e etiquetado. Obviamente que também vou incluir o nosso belo carrinho, eu guardei até umas caixinhas muito bonitas aqui da Rituals, que eles enviaram-me alguns produtos, umas velinhas e uns cheirinhos e eu vou aproveitar estas caixinhas também com arrumação, que dão um imenso jeito. E hoje, curiosamente, calhou-se super bem porque eu tinha encomendado da Stradivarius umas caixinhas. Este aqui é mesmo para lápis e canetas e depois temos aqui esta caixa também, que serve para colocar outras coisinhas e eu até pensei nela para colocar algumas joias, se eu quiser ali na zona da vitrine. No entanto, a vitrine já está bem composta, como vocês podem ver. Eu também encontrei este expositorzinho pequenino que eu tinha ali e o dos brincos também, que estava arrumado. Portanto, acho que no expositor eu não vou mesmo colocar nada e vou utilizá-la para organizar algumas coisas aqui em cima da minha secretária. Vou então agora mesmo vazar a cómoda para depois percebermos realmente o que é que vale a pena guardar ou não em cada um dos móveis. Então, vamos lá. Mal começámos, mas queria partilhar com vocês uma das áreas que já está totalmente organizada. Eu fiz aqui um teste só para ver se funcionava bem e resultou muito, muito bem esta tática das etiquetas, como vocês podem ver. Eu imprimi, literalmente, todas as etiquetas numa folha com papel toculante e deu imenso jeito, assim fica tudo mais clean também e mais fácil de compreender. Portanto, identifiquei as caixas com um segmento de produtos diferente e depois cada um dos móveis está a identificar o que é que significa, ou seja, o que é que tem lá dentro. Neste caso diz Everyday Glam porque é tudo o que eu utilizo quando quero arranjar-me aqui no escritório e, portanto, tenho aqui alguma make-up, tenho uns pincéis. Tenho aqui atrás também uma caixinha com produtos e duas paletas que eu utilizo muito aqui. E depois, a nível de cabelo, tenho uma modeladora lá atrás que ficou super bem assim por cima da caixa. Aqui é uma bolsinha SOS e depois tenho aqui então todos os meus produtos de cabelo. E esta vai ser a minha tática para tudo o que está aqui no chão. Também vou aproveitar para retirar algumas coisas daquele armário. Se bem que eu já tinha feito uma seleção prévia quando decidi fazer a obra aqui no escritório, mas de qualquer das maneiras há sempre alguma coisa que dá para destralhar e eu estou a aproveitar o processo para fazer isso e vou partilhando então cada uma das secções com vocês. Começando então por este bloco que ainda está totalmente vazio, vou colocar aqui nesta secção tudo o que seja coisas de equipamento. Portanto, já tenho aqui esta caixa organizada com os cabos todos. Para ser mais fácil a nível de acesso, vou colocar aqui as câmeras, que eu só tenho mesmo esta aqui, da Canon. E tirando a minha, obviamente, que está em casa neste momento. Já aqui que tenho aqui mais uma caixa que diz gadgets e aqui vou colocar este carregador específico, que eu normalmente gosto sempre de o ter assim, bem separado dos outros cabos. Coloquei também powerbank, o microfone também extra que eu tenho aqui no estúdio. Por fim, vou colocar aqui as minhas máquinas de vlogs e também já coloquei aqui a etiqueta. E assim ficou o segundo bloco. Esta secção também já está praticamente organizada. Eu já tinha as caixinhas todas colocadas aqui, foi só mesmo colocar ali a etiqueta e organizar melhor. Esta caixa laranja que vocês veem aqui eu utilizo para colocar alguma documentação arquivada, já que não necessito com tanta frequência. E depois aqui em cima é tudo relacionado com a marca. Portanto, temos aqui as joias extra para além das que estão em montra e outras caixas e outros próprios que utilizamos para sessões. O chão já tem muito menos coisas, mas está-me muito mais confuso do que anteriormente. E quem faz contabilidade vai se relacionar. Eu já tenho aqui a minha pastinha de faturas de 2021 pronta. E ela é muito porreira porque já tem as divisões todas dos meses do ano. Esta é a que vou utilizá-la para 2020, mas entretanto já arquivei tudo, visto que já não é necessário. Arquivei numa pasta maiorzinha e agora vou colocar esta aqui por baixo para ir colocando então os meus documentos. Eu já coloquei aqui a caixa com a etiqueta a dizer utilitárias, que são coisas que eu não utilizo todos os dias, mas que dão um jeito de ter por perto. E portanto, já tem aqui estas bolsinhas organizadas. Umas têm giz de costura, por exemplo, outras guardam pequeninas coisas, como por exemplo agulhas e ganchos que eu estou a ver aqui e que vou ter que organizar agora. Quem o viu e quem o vê, vejam só como é que este compartimento ficou. Eu coloquei aqui em baixo uns sapatos que eu utilizo para as sessões de salto alto. Depois tenho estes ténis já bem antigos, mas que dão imenso jeito. E já não é a primeira vez que me acontece utilizá-los em circunstâncias mais chatas. Por isso vou mantê-los aqui. E depois tenho estas duas caixas com utilitários. Aqui em cima, por exemplo, tenho velas, tenho máscaras extra novas que nunca usei. Tenho também o Bio Oil, que está sempre jeito. Aqui em baixo tenho mais coisinhas até relacionadas com a costura, cartas, enfim, nunca se sabe. Então, estas coisinhas que eu não queria mesmo livrar delas e que me dão jeito de ter por aqui. Utilizo muito pouco, mas que me dá jeito, eu mantive aqui também cordão, como podem ver. Este tabuleiro nós utilizamos muito para as sessões, para colocar aqui as peças e organizar. Normalmente até pomos um papel branco, para não se tornar confuso aqui com estas impressões. Mas dá sempre jeito de mantê-lo por aqui, perto, fácil acesso e portanto fica aqui. E temos que confessar que está bem arrumadinho ou não? Depois temos aqui também a etiqueta dos utilitários, porque assim quando eu abro é mais fácil. Aqui tem as caixas, ali tem a marca e aqui tem os utilitários. E estou muito happy, está tudo super organizado. Ainda há coisas que tenho ali naquele saco que vão para o lixo. E também outras ainda espalhadas pela secretária, mas vou dar um jeitinho muito rapidamente. O nosso carrinho também já está todo organizado, eu vou mostrar-vos muito rapidamente. Aqui esta caixa dourada tem alguma documentação por tratar, portanto está ali pendente e daí ter deixado assim. Mas depois os cadernos já estão organizados e também deixei aqui um dos meus livros favoritos. E para além disso temos aqui então a zona de carregamento, que eu tenho esta caixa com madeira, com utilitários, com coisas que eu utilizo todos os dias e que me dão um jeito de ter assim à mão. Então depois tenho aqui uma miquinha com duas máscaras que estou a utilizar no momento. E depois tenho a minha planner, tenho um cabo de carregamento rápido e também os desinfetantes. Eu decidi colocar aqui esta caixa porque ela, para além de ser muito gira, é super prática porque eu sei que mais tarde ou mais cedo vai estar cheia a documentação. E eu vou tratando aos poucos e poucos e assim é uma forma de eu não me esquecer de ir segmentando nas devidas pastas ali em baixo. E portanto dá-me sempre jeito de ter alguma coisa para colocar papéis para posteriormente organizar. Por isso acho que vai ser super correiro este tipo de organização aqui no carrinho. E esta foi então a organização aqui do Office. Eu espero que vocês tenham gostado de seguir este vlogzinho de organização. Eu adoro este tipo de vídeos e sinto-me sempre motivada a arrumar os meus passos quando os vejo. Por isso espero que vos motive também em casa a vocês darem um jeitinho e a organizar melhor as vossas coisas. Aliás, devo-vos dizer que a dica de fazer etiquetas é realmente fantástica. Se vocês não tiverem uma impressora em casa nem este tipo de papel podem sempre fazer as etiquetas à mão com um pedacinho de fitacola e escreverem no papel e realmente há imenso jeito. Organiza muito mais facilmente não só no nível de headspace para vocês olharem e saberem identificar exatamente onde é que estão as coisas mas também no dia-a-dia. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Pessoal, fiquem em casa, em segurança. Um grande, grande beijinho e vemos-nos no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!